Olá, voltamos com as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco no Palácio do Planalto de mais um encontro em defesa da democracia e quem nos fala sobre esse assunto é a repórter Daniela Almeida, que tem as informações ao vivo. Este encontro que envolve profissionais de educação e estudantes também comemora o aumento da escolaridade dos estudantes brasileiros. E um dos responsáveis é o programa Bolsa Família, que tem a condicionalidade da escolaridade que exige a permanência de estudantes, crianças e adolescentes na escola. Por isso eu converso agora com a ministra Tereza Campelo do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Temos o que comemorar, ministra? Temos muito a comemorar. Graças à democracia nós estamos num Brasil cheio de transformações. Eu acho que é na área de educação onde a gente mais verifica isso. Se olharmos, por exemplo, no início dos anos 2000, em 2002, o Brasil tinha 30% dos mais pobres, dos 20% mais pobres só na educação. Quer dizer, o Brasil levou 500 anos para ter os jovens mais pobres na idade certa na educação. 30% dos jovens mais pobres estavam na idade certa no fim do ensino fundamental. Nós dobramos, em pouco mais de uma década, nós dobramos esse número. Isso aconteceu por quê? Uma gigantesca inclusão graças a programas como o Bolsa Família. Então, acho que uma das comemorações que nós estamos fazendo aqui hoje é a afirmação da importância do projeto de desenvolvimento com inclusão. É garantia de um tratamento diferenciado para permitir essa inclusão. Isso aparece no ProUni, isso aparece no programa de cotas, isso aparece no Bolsa Família, isso aparece em tantas outras ações que afirmam a necessidade do Brasil continuar avançando e avançando dentro da democracia. Os avanços são percebidos desde a primeira infância até as universidades, o doutorado, o pós-doutorado, a educação de extensão? Certamente. Bom, na educação infantil nós tivemos um aumento muito grande da participação das crianças pobres, principalmente do Bolsa Família. Nos últimos quatro anos aumentou 56% as crianças do Bolsa Família em creche, por exemplo, mas hoje a gente vai ver aqui alguns exemplos de jovens de famílias de baixa renda que entraram na universidade, que estão tendo oportunidades, que é o que a gente fala, o filho, a filha da lavadeira virou médica, o filho do pedreiro que virou advogado. Então nós temos vários exemplos aqui mostrando que a população de baixa renda tendo oportunidades vai conseguir, tem conseguido participar, ser incluída e ajudar a gente a continuar avançando no Brasil. A presidenta da semana passada até falou do filme Que Horas Ela Volta, é bastante representativo da situação atual brasileira com mais pessoas tendo acesso à educação. Esse filme eu acho que ele é um retrato do Brasil de hoje. Esse filme há 15 anos atrás ele não seria possível. Você pode falar desse filme hoje que é um filme onde a filha de uma empregada doméstica entra numa das melhores faculdades no Brasil, que é a história da Jéssica e da mãe dela, que é a Val, e hoje nós vamos ver aqui muitas Jéssicas dando o seu depoimento e mostrando que sim, é possível transformar esse país. Na semana passada a senhora estava no encontro com mulheres pela democracia e hoje é o da educação. Como é que a senhora se sente? O que a senhora acha que vai acontecer aqui hoje? Aí eu acho que nós vamos ver uma cena linda mostrando isso. Muitos jovens, muitos intelectuais, professores universitários, gente da academia, pesquisadores, dando seu depoimento de como houve uma transformação no Brasil recente. Isso aconteceu graças ao ambiente democrático. Vem aqui dar seu depoimento de que são contra esse rompimento da democracia no Brasil, que são contra o golpe. Como a senhora avalia a votação ontem na comissão especial criada na Câmara dos Deputados e a expectativa para a votação no plenário? Bom, a votação está dentro das nossas expectativas. Já se imaginava que seria esse o resultado. Da mesma forma que temos certeza que o resultado do domingo vai ser que a maior parte dos deputados em plenário vai ser contra um golpe maquiado de votação democrática. Então, nós estamos bem convictos de que o Brasil vai se posicionar do lado certo. Se a gente olhar quem estava do lado do golpe da ditadura lá em 1964, e a gente olha hoje, são os mesmos. E quem estava contra o golpe militar em 1964 e hoje são as mesmas pessoas. Então, acho que no Brasil a gente dá para ver claramente hoje quem tem lado. Muito obrigada por sua entrevista, ministra. A ministra que vai participar deste evento aqui no Salão Nobre, no Palácio do Planalto. Vários docentes, estudantes, autoridades aguardam a chegada da presidenta Dilma Rousseff, que vai se encontrar com esses profissionais e estudantes aqui hoje. Daniele. Obrigada, Daniela, pela sua participação ao vivo e também pela entrevista com a ministra Tereza Campelo. E ontem, logo após a votação na comissão que analisou o pedido de impedimento da presidenta, o ministro-chefe do gabinete da presidência da República, Jax Wagner, falou sobre o resultado. Segundo o ministro, a presidenta recebeu com tranquilidade o resultado. Segundo ele, a aprovação já era esperada e agora a expectativa é para a votação no plenário. Logo depois da votação na comissão especial da Câmara, o ministro-chefe de gabinete da presidenta Dilma Rousseff, Jax Wagner, comentou a aprovação por 38 votos, a 27, do relatório que recomenda a continuação do processo contra a presidenta. Wagner disse que esse resultado já era esperado. A votação deste relatório no plenário da Câmara deve ser no próximo domingo e o ministro comentou a expectativa do governo para esta votação. O resultado está dentro das expectativas do governo. A nossa conta interna sempre foi entre 27 e 31, 32 votos. Evidentemente que a gente gostaria de ter chegado aos 32 votos, mas os 27 eram dentro da nossa conta, até porque eles representam 41,5% da comissão, que projetado para o plenário nos dariam 213 votos, que é um número que inclusive eu tenho falado em alguns momentos que a nossa conta varia entre 207, 208, 212, 213. Então é evidente que os contra o governo, se preferirem os que pregam esse golpe dissimulado, podem comemorar o número, mas eles têm consciência que esse número não dá a eles o resultado que eles gostariam. Nós vamos continuar trabalhando até o dia da votação em plenário para subir daquilo que é hoje a projeção do resultado na comissão. Eu chamaria a atenção que um dos votos que nós perdemos é um voto que era claramente nosso, do deputado Aston Reis do Rio de Janeiro, do PMDB, que é do grupo do líder Pissiani. Esse voto, por uma questão de doença, foi substituído por um representante de solidariedade. Então aí nós já iríamos para 28. E também tivemos o voto do deputado Bebeto, que já declarou que vota contra o impeachment, mas em função da orientação do partido, que não fechou questão no plenário, mas cobrou o acompanhamento da posição tomada pela Executiva Nacional. Ele não compareceu e foi substituído por um voto do PSDB. Então estou só citando dois votos, que eu diria assim, inequívocos, que nos levariam a 29 votos e, portanto, perto de 45%, o que projetaria muito mais. Então, é claro que alguém pode dizer, olha, essa é uma narrativa, mas é uma narrativa correta. Eu queria só lembrar que quando começou a comissão, muita gente dizia que a gente ia perder de um número assim bastante significativo. Então, o resultado, repito, está dentro do que se esperava, entre 27 e 31, 32 votos, significa uma projeção de 213, e, portanto, eu considero como... 13, 13. 13, 2, 1, 3. É os 27 dentro de 65, projetado para 513, que daria 213. Então, a presidente recebeu com tranquilidade, agora é hora de trabalhar. A partir de hoje, a gente já está trabalhando, conversando, fortalecendo, agradecendo e parabenizando os 27, que eu considero heróis da democracia, mais do que defensores só do governo da presidenta, porque reconhece. Para ser aprovado no plenário, o relatório precisa de 342 votos, o equivalente a dois terços do total de deputados. Se não alcançar esse número, vai ser arquivado. Caso contrário, segue para o Senado Federal. De Brasília, Ricardo Carandina. O governo afirma que o relatório apresentado na comissão não se sustenta. E o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, aponta três motivos para que o parecer seja anulado. Na verdade, o relatório que foi apresentado, ele não se sustenta, ele é muito frágil. E eu afirmei, e volto a afirmar, de que ele é a principal peça de defesa da presidenta. Porque basta ler esse relatório de forma isenta para sabermos que não existe a possibilidade de termos fundamento para o prosseguimento de um processo de impeachment. Primeiro que esse processo foi iniciado com desvio de poder. Foi uma vingança do presidente Eduardo Cunha em relação à presidenta da República. Isso, obviamente, traz a esse processo um pecado original intransponível. O segundo ponto que nós podemos salientar diz respeito a um conjunto de cerceamentos ao exercício da defesa, que caracterizam a ofensa ao devido processo legal, a ofensa a regras constitucionais. É um processo que tramitou de forma abusiva e ilegal. As denúncias realmente não se configuram, não se materializam de forma a justificar minimamente a configuração de crimes de responsabilidades em sejadores de um processo juridicamente aceitável do impeachment. Foi lançado hoje pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça o portal de defesa do consumidor elaborado em parceria com a Universidade de Brasília. O consumidor terá, num só local, orientações, dados e informações que o ajudem na tomada de decisões de consumo e informações técnicas aos profissionais que atuam na área, como pesquisadores, advogados e todos os interessados no tema de direitos do consumidor. Também estão disponíveis aos profissionais de defesa do consumidor cursos de formação e qualificação por meio do portal. Há ainda informações sobre os PROCONs municipais e estaduais, defensorias públicas e a Secretaria Nacional do Consumidor. O portal está disponível no endereço www.defesadoconsumidortudojunto.gov.br Nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia ou a qualquer momento com outras notícias do Governo Federal. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais twitter.com.br e facebook.com.br Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.